Música Oi minhas lindezas, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Polly, sejam muito bem-vindas ao meu canal Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo divulgando canais, se eu não me engano esse é o segundo vídeo divulgando canais que eu faço aqui no meu canal, porque eu realmente acredito que a união faz a força, tá? Então eu adoro divulgar canais de meninas que eu curto, quando eu venho aqui falar de algum canal é porque realmente eu acompanho, eu curro, nem sempre deixo comentário, tá? Às vezes eu assisto vídeo, mas tem um monte de vídeo pra assistir naquela semana, então nem sempre eu deixo comentário nos seus vídeos mas podem ter certeza que se eu tô falando de vocês aqui é porque eu assisto, porque eu curto e porque eu recomendo Eu não estarei aqui falando de um canal só pra falar pra vocês, tá? E se vocês quiserem continuar vendo vídeos desse tipo, deixem aqui nos comentários Eu adoro divulgar canais amigos, canais de meninas que eu conheço, que eu acompanho, tá? Sem mais blá blá blá, o primeiro canal de hoje vai ser o Make and Hair da minha linda Mila Gente, eu conheço a Camila há mil anos, desde sempre, né? A Camila é prima de uma amiga E aí ela se mudou pra Brasília e a gente chegou a se encontrar uma das vezes que eu fui a Brasília mas eu não vou a Brasília há anos e perdi o contato e tal E aí um belo dia, eu não sei se foi no Facebook, eu não sei como que eu fiquei sabendo Mas eu vi que ela também estava com um canal de beleza, ela também tem um blog Bom, eu fiquei super feliz de ver que ela estava no mesmo meio, tá? Eu amo maquiagem, amo tudo que tem a ver com beleza E adoro fazer vídeo, adoro fazer esse tipo de coisa, mexer, testar, coisa nova E fiquei super feliz de ver que ela também estava no mesmo meio, que ela também curtia Que a gente tinha essa coisa em comum Bom, o canal da Mila tem muita ideia, tem muito tutorial legal de maquiagem De vez em quando ela fala também, dá receitinhas de comida E ela gosta muito de cabelo, então ela tem muita dica legal pra cabelo também, tá? E tem tutorial pra pele madura, contorno, iluminação, tag, tudo, tá? E sem contar que ela é super divertida, adoro você Beijo, te acompanho Nem sempre deixo comentário, porque eu tenho um monte Toda semana, não sei se acontece com você Mas toda semana a gente senta, eu sento E tento assistir os vídeos das meninas que eu gosto de acompanhar Então tem aquele, sei lá, 10, 15 vídeos pra ver E nem sempre eu entro e comento, mas eu geralmente assisto, tá? Mila, um beijo pra você, tô super feliz Mais uma vez em saber que você curte, que você também tem o seu blog Que você também gosta de falar de beleza Que a gente tem essa coisa em comum Beijo O segundo canal que eu queria falar pra vocês é da Ana Leia Santos Aninha, beijo pra você Eu adoro essas dicas, tá? Já até fiz vídeo aqui no canal, gente Copiando, com a permissão da Ana Copiando um vídeo que ela fez Testando a oleosidade dos produtos Ela tem várias dicas legais Ana, adoro o seu canal, adoro as suas makes, tá? Tô super feliz de estar aqui falando do seu canal Divulgando Eu espero que todo mundo vá lá no seu canal Curtir o seu canal Todas as meninas, tá, gente? Não só no da Ana Mas eu adoro a Ana É engraçado que quando você conhece as pessoas assim Através do YouTube Eu não sei, parece que a gente se conhece na vida real A gente não se conhece na vida real Só pelo YouTube, só pela internet Mas tem pessoas assim que você sente aquela Sei lá, aquela afinidade, aquela coisa Não sei explicar Eu gosto muito da Ana Adoro o trabalho dela E não podia deixar de falar dela aqui pra vocês, tá? O terceiro canal que eu vim aqui falar pra vocês hoje É o By Bru da Bruna Gente, ela tem várias dicas legais Tutorial de maquiagem Ela andou fazendo um VEDA aí Que eu acho uma loucura Fazendo vídeo todos os dias E foram vídeos bem legais, tá? Não foram vídeos sem conteúdo Inclusive tem um vídeo que ela até ensinou a fazer um... Aquela luzinha de filmar Aquele ring light Eu não sei como é que fala isso em português Mas a Bruna a ensinou a fazer um caseiro Sabe daquela luzinha que você faz pra filmar? Que o que vende nas lojas, né? Tipo 300 dólares Eu morro de vontade de ter um Mas aquilo é o olho da cara E ela ensinou como fazer isso no canal dela Tem várias dicas de cabelo Unha Tutorials legais Enfim, eu adoro o canal da Bruna também Eu a acompanho no Facebook As outras meninas também, tá gente? Acompanho no Facebook Adoro o trabalho dela E achei que valia a pena aqui vir mencionar pra vocês Lembrando que eu vou deixar o link de todos os canais que eu vou falar aqui hoje Embaixo aqui na caixa de descrição, tá? Bom, vamos falar do quarto canal, gente O quarto canal é da Linda Kramer Também adoro Bom, no canal da Linda Kramer Vocês vão encontrar Vários tutoriais legais Dicas de maquiagem Resenha Tag Tudo, tá gente? Sem contar que ela é uma linda Tem um cabelo lindo, curto Cabelo dos meus sonhos, tá? Que eu ainda um dia vou ter um cabelo super curto Acho que mais curto do que o da Linda Mas eu adoro o cabelo dela Acho ela super, super stylish Como que eu vou falar isso? Ah, sei lá, gente Eu adoro o canal da Linda Então acho que vale a pena vocês conferirem Gente, uma coisa que é muito importante, tá? Que eu vou mencionar pra vocês É que eu não estou falando por ordem, tá? Eu tô falando de canais que eu curto E eu curto esses canais igualmente Eu não tô falando por ordem de gosto Eu gosto mais desse do que daquele Então por isso eu falei desse Antes daquele Gente, não tem nada disso, tá? Eu curto todos esses canais Da mesma forma Amo essas meninas que eu tô falando aqui hoje, tá? Amo o trabalho delas E não tem nenhuma ordem de nada, entendeu? Então só quero deixar isso bem claro aqui pra vocês Bom, por último Mas não menos importante Eu queria falar do canal da Manu Que é o canal O único canal de criança que eu sigo aqui no YouTube, tá? Eu sei que tem muita gente que faz muita coisa legal Mas ela é a única criança que eu sigo aqui A Manu tem um canal de culinária Emanuele Trindade Uma linda Não sei com quantos anos a Manu tá, gente Não sei se 8, 9, 10 Não sei Talvez até mais velha Quando ela era menorzinha Eu lembro dela fazendo uns vídeos, assim Uns tutoriais de maquiagem Bem pequenininha, assim, sabe? E eu achava super lindo, assim Super engraçadinho Super fofo Hoje ela já tá maior, né, gente? O lance dela, assim O foco do canal dela é culinária Ensina várias coisas legais Coisas diferentes Coisas interessantes Coisas fáceis de serem feitas O que é a palavra chave pra mim, tá? Fácil Eu não gosto de nada que vai me deixar o dia inteiro na cozinha Que é difícil Que demora dias pra fazer Ou que tem, sabe? Várias etapas Gente, eu não tenho tempo pra isso Ok? Mas No canal da Manu Vocês vão encontrar Também ela fala de moda Também tem tutorial de maquiagem Mas o foco do canal dela É culinária E eu adoro o jeito dela descontraído, tá? Foi o último canal que eu tinha pra falar pra vocês, tá? O último, porém, não menos importante Adoro o canal da Manu Acho que vale super a pena vocês darem uma conferida lá, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Até a próxima! Um beijo